Diretamente, restantes Lovefuck É o Coutinho, então pega a visão Uma noite é só alegria, outra noite é só fantasia Uma noite é só alegria, outra noite é só fantasia Tô no jet com as mais gata, a morena do civic e a loirada Vufo prata Tô no jet com as mais gata, a morena do civic e a loirada Vufo prata Ela tava no quarto, na cama de quarto, tesão esgotado Pedindo de lado, gelo gelado, olhar disfarçado E o que ela mais queria era o beijo do tatuado Cabelo cortado, perfume cortado, pescoço lacado E na garagem, o jaguar mais esperado que nem foi lançado Piscina porcando, as cavalas jogando Calma, calma, calma Tá revoado, tá apenas começando E na garagem, o jaguar mais esperado que nem foi lançado Piscina porcando, as cavalas jogando Calma, calma, calma Calma, calma, calma Uma noite é só alegria, outra noite é só fantasia Uma noite é só alegria, outra noite é só fantasia Tô no jet com as mais gata, a morena do civic e a loirada Vufo prata Tô no jet com as mais gata, a morena do civic e a loirada Ela tava no quarto, na cama de quarto, tesão esgotando Pedindo de lado, gelo gelado Olhar disfarçado E o que ela mais queria era o beijo do tatuado Cabelo cortado, perfume cortado, pescoço lacado E na garagem, o jaguar mais esperado que nem foi lançado Piscina porcando, as cavalas jogando Calma, calma, calma Que a revoada tá apenas começando E na garagem, o jaguar mais esperado que nem foi lançado Piscina porcando, as cavalas jogando Calma, calma, calma Calma, calma, calma Diretamente Gestante Lava Que é o Pottin Então pega a visão